Seja o que seja, que o que deseja terá minha certeza Que tudo pode mudar, seja ou não seja Você se preocupa, deixa ou não agar O tempo vai passar Salve, salve, tamo aqui com o Winit, ganhador dessa edição da Batalha das Venenosas, certo? Parabéns, mano Só agradece É isso, e aí, o que você achou dessa batalha hoje? Ah, mano, eu acho da hora os movimentos alternativos que estão ocorrendo agora na nossa cena, certo? Eu não tenho agora ido para muitas batalhas, mas foi uma satisfação da Colana E celebrando aí a vida da nossa parceira venenosa, certo? E aproveitando aí para falar o que é dos seus lançamentos aí O que está acontecendo aí na sua vida artística? Ah, aquele jeitão, estou lançando meu primeiro EP agora, tropa Se inscreve lá no canal, certo? Ajuda o artista independente, corre caça das pernas, daquele jeitão A primeira faixa do EP já saiu lá no canal, se chama Seja Inclusive, contam com alguns takes de uma batalha que eu fiz com a Venenosa, tá ligado? Algumas das batalhas mais importantes da minha vida E o conteúdo está muito brabo, só colar lá no canal, se inscrever e deixar aquele like sincero Certo, e esse EP está vindo daquele jeitão, já tem data de lançamento? Daquele jeitão, a data de lançamento é dia 23 de março É um EP todo instrumentado, diferente do que a gente está acostumado Rap com beat, essas paradas, é instrumentado, tem quatro elementos de banda Guitarra, baixo, bateria e saxofone, tá ligado? Vendo uma proposta completamente diferente Eu estou curtindo muito trampar nesse novo modelo e é isso, mano Certo? E as referências, quais são? As referências são aquelas de sempre, né? Tudo que a gente escuta, aquilo que a gente tem de base desde a infância O que eu escutei na minha casa, o que eu absorvi no período das batalhas Em que eu passei e corri aí o Brasil, tá ligado? Muitos dos meus mestres, Kamal, Marecha, tá ligado? Toda essa galera que está me ajudando na minha construção vocal E a galera da Oli Records também, que são músicos incríveis E estão estruturando da melhor forma que poderia ser Não tenho dúvidas que já é um sucesso, meu parceiro Se Deus quiser Muito obrigado e tamo junto, valeu! Agradece Seja o que seja Seja o que seja Seja o que seja Seja o que deseja Terá minha certeza Que tudo pode mudar Seja ou não seja Você se preocupa Seja ou não agar O tempo vai passar Seja